Espaço para motorista de aplicativo no Rio de Janeiro Olha o espaço privativo para motorista Uber aqui no Galeão Tem até ar condicionado Lugar para carregar o celular lá dentro Olha o espaço para Uber Galeão Só que aqui é o seguinte Você entra, só pode sair com corrida Se sair sem corrida, paga R$16 É mole Banheirozinho E aqui um espaço para ficar no ar Tem como carregar o celular e tudo Bebedoura lá Fazer um só O cara que é esse diamante aí O velho aí Bom dia, bom dia Vai dar tudo Vai Hoje eu quero ver o celular para dar a maturação do carro Senhores acompanharam aí né É bom né Tem um ar condicionado Tem um bebedor Tem um banheiro Muito bom espaço aí para o motorista de aplicativo Só conservar né O lugar né E outra Aqui em São Paulo não tem esse lugar coberto não Tem um negócio coberto Olha Aí sim, gostei de ver Faça um comentário Embaixo do meu vídeo Estarei respondendo todos Tamo junto Valeu Parabéns Aplicativo Uber Uber